Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Vi o Sr. Primeiro-Ministro expressar a maior satisfação pela redução da taxa do desemprego. Não tenha dúvida, Sr. Primeiro-Ministro, que nós também gostávamos que essa taxa, ou a diminuição da taxa, fosse um reflexo da realidade, mas não é. A realidade dos jovens que procuram emprego são estágios, estágios que reduzem a taxa de desemprego, mas não aumentam o emprego. A realidade dos jovens desempregados, estagiários, bolseiros, precários, que nunca passam dos 500 euros por mês, é a imigração. Imigração que reduz a taxa de desemprego, mas não aumenta o emprego. O seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro, desistiu de criar emprego para criar estágios. Na prática, incentiva e financia a precariedade nos privados. Mas como ainda assim, estes milhares de jovens tinham demasiados direitos, o seu Governo desistiu de criar estágios para criar mini estágios. transformou estágios de 12 meses, que davam direito a subsídio de desemprego, em estágios de 9 meses, para garantir que estes jovens descontam para o subsídio de desemprego, mas não têm direito ao subsídio de desemprego quando ficam efetivamente no desemprego, porque é isso que eles são. Pior, o seu Governo criou bolsas para IPSS, onde jovens trabalham ao lado de profissionais o mesmo tempo que os trabalhadores e recebem bolsas de 200 euros para quem não tem a escolaridade obrigatória e 400 euros abaixo do salário mínimo para licenciados. Isto é a desistência, Sr. Primeiro-Ministro. O seu Governo desistiu do emprego, desistiu dos estágios, desistiu dos direitos, desistiu dos jovens. E os jovens desistiram do país. E é por isso que temos hoje uma vaga, uma chaga de exilados económicos em Portugal. E não é preciso dados, Sr. Primeiro-Ministro, quem aqui ou quem vê este debate não conhece um irmão, um amigo, um colega de escola, um sobrinho que não tenha emigrado. Quem não conhece uma pessoa, um amigo, um familiar que não tenha emigrado. O Sr. Primeiro-Ministro fala demagogicamente sobre o direito dos jovens a ir à procura de aventuras, a ir para fora. O problema é que não reconhece nem garante o direito aos jovens querem ficar. O direito à não-imigração. É esse o direito que o Sr. Primeiro-Ministro não reconhece. E por isso o legado do seu Governo é, de facto, a desagregação de toda uma geração. Uma geração que saiu e terá os seus filhos fora de Portugal. É a desagregação da geração jovem de Portugal. Eu tenho uma pergunta para ele fazer, que é, num país que perde 120 mil pessoas ao ano, em que uma grande parte dessas pessoas são jovens, a idade de ter filhos, quem é que fica no país para criar emprego e investir? Um país que perde 120 mil pessoas ao ano, jovens, quem é que fica no país para pagar a dívida que o seu Governo criou e vai deixar para as gerações futuras?